Salve, família! Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como mudar o nome do seu Facebook, mas família, presta muita atenção. Assiste esse vídeo até o final, é um vídeo super rápido, mas tem um ponto muito importante, que se você errar, é complicado. Isso é pelo Facebook. Por que é complicado? Porque vai demorar 60 dias pra você mudar o nome novamente. Então eu vou mostrar aqui no passo a passo, no clique a clique. Se vocês não conhecem, se vocês estão vendo aqui, eu tô no emulador pra poder facilitar a visualização de vocês. Então tá vendo a setinha do mouse? Fica mais fácil, porque você vai conseguir ver aonde eu tô clicando. E família, se você que tá assistindo esse vídeo desse outro lado aí, tem um bom coração, não esquece. Já clica agora no botãozinho de gostei, que é muito importante pra gente priorizar a leitura dos comentários. E também clica no botão de inscrever-se aqui, se inscreve no canal que tem só vídeo top aqui no canal. Ah, família, e ativa o sininho das notificações. Então vamos lá, ó, sem enrolação, vamos clicar no Facebook. Eu abri o Facebook aqui, esse Facebook que eu utilizo é um Facebook de teste. Então é um perfil que eu vou mostrar aqui pra você no passo a passo, tá? Lembrando, família, se seu Facebook não tiver com essa carinha, é porque cada Facebook de cada pessoa ou de cada região é diferente por conta de teste do Face. Às vezes esse menu aqui que tá na parte superior vai tá na parte inferior e indiferente. No passo a passo aqui é igual pra todo mundo. Você acha onde tá os lugares que eu vou clicar e faz aí. Então, ó, clicou nos três pontinhos aqui pra abrir a configuração do Face. Vamos clicar aqui, viu? Ele vai dar um nome, esse nome é um nome fictício que eu tenho pra teste. Só pra esse aplicativo aqui, acabei de criar, né? Não tem vínculo com nada. Aí você vai descer um pouquinho, vai procurar opções de configurações e privacidades. Se não tiver aqui, tá em algum lugar na tela. Configurações e privacidades. Família, clicou em configurações e privacidades? Já deixou o like? Não deixou o like? Então deixa o like aí que a gente dá bastante. Aí você vai vir na parte de configurações. Procura configurações dentro de configurações e privacidade. Abriu configurações, você vai em informações pessoais aqui, ó. Informações pessoais, beleza? E aí você vem em geral. Aqui você vai ter que tomar um pouco de cuidado. Por isso que eu falei pra você assistir o vídeo bem atento. Aqui você tem a opção de nome, informações de contato, confirmação de identidade e gerenciar com. Informações de contato, é muito importante que você cadastre certinho isso daqui por questão de segurança. Se você perder a senha, se você perder o Facebook, pelo número de telefone, pelo e-mail, você consegue recuperar. Mas aqui a gente quer mudar o nome da conta, a gente vai clicar em nome. Aqui, família, é o seguinte, você pode mudar o nome, colocar o nome do meio e sobrenome, tá? E adicionar um apelido, colocar o nome de registro pras pessoas acharem você pelo apelido também, se você tiver algum apelido. Depois que você mudar o nome aí, que você quiser colocar, então vamos colocar aqui, por exemplo, João, e aí põe o nome do meio, Carlos, e o sobrenome, Silva. Você vai clicar em verificar a alteração, ele vai pedir a sua senha do Face, tá? E aí você vai conseguir mudar certinho. Só que olha isso aqui, família, se você alterar o seu nome do Facebook, você poderá alterá-lo novamente nos próximos 60 dias. Ou seja, quando você alterar aqui, confere pra ver se as letras estão todas certinhas, se os caracteres estão certos. Porque às vezes você vai clicar no seu celular, vai clicar errado sem querer, e aí vai esbarrar e vai colocar outra letra aqui. Então confere aí, clica em verificar a alteração, e o seu nome está alterado, família. Não esquece, clica no botãozinho de like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Valeu, família, um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto e tchau!